Olha lá ó, olha lá ó gente, atirando pra cima, o moço sai da janela, olha lá ó, bombeiro, bombeiro lá na esquina Olha gente do céu, que perigo Olha aqui, tem criança, o povo deixando a criança pra trás, santo Deus Aparentemente aqui tem um veículo queimando na porta do quartel Ai gente do céu, meu Deus Olha Gente, para de filmar isso, eles entraram aqui Cara, louca Gente, pelo amor de Deus, não Eu também queria, mas não abriu não Olha Tiago, nós vamos hoje não, Tiago O cara aí é esse Cara a boca Esse cara, esse cara é caminhão Estão jogando fora lá, olha as sacolas caindo lá dentro do carro deles lá Olha o carro de bola lá Vou grudar aquele dinheiro velado Olha o carro A CIDADE NO BRASIL